Olá meninas, tudo bem? Quando se fala em batom, eu sei que vocês adoram Então na resenha de hoje, eu vim conversar com vocês Sobre o batom líquido mate da linha Marque Nova linha da Avon Primeira linha de batom líquido mate da marca Essa linha conta com 14 tons de batom líquido mate Eu optei por comprar apenas um O escolhido foi o tom nude Eu não estava muito interessada em comprar batons mais intensos, mais escuros Porque eu já tenho bastantes opções aqui no momento, por mais que eu não use tanto Então eu comprei o nude porque é um tom que eu sei que eu uso bastante Vocês também sabem Eu estava muito interessada na tonalidade marrom Muitas meninas indicaram para que eu pudesse comprar, adquirir que eu ia gostar Mas gente, eu não encontrei Inclusive eu ia fazer resenha só quando encontrasse ele Mas eu não estou encontrando, então essa resenha não ia sair nem tão cedo Então eu falei, eu vou resenhar logo com o que eu tenho E compartilhar o que eu achei, qual foi a minha experiência com esse batom Só a embalagem dele é uma embalagem de gloss Ela tem 7ml de produto Aqui diz que é batom líquido mate, possui FPS 15 Que traz muito produto, ele tem um aplicador achatado Não é aqueles pontudinho, arredondado Ele tem vários pelinhos, então com isso ele traz bastante produto Então segundo a Avon Mark, os batons garantem hidratação imediata Conforto na aplicação, além do aplicador que facilita a aplicação E cores vibrantes e duradouras Esse nude dele é aquele batom nude nude Aqueles primeiros batons nude que a gente via vendendo por aí Que é bem apagadinho É aquele tom que sem maquiagem você fica completamente pálida Eu pelo menos percebi isso No dia que eu comprei eu estava sem maquiagem nenhuma Apliquei ele e fiquei o dia inteiro Ele é ótimo pro dia a dia, mas desde que você aplique alguma coisa Pra deixar seu rostinho mais vivo Um pouquinho de blush, máscara de cílio No vídeo aqui eu tô visualizando que ele tá aparentando Tá com um fundinho rosado Mas na verdade ele é meio caramelo Um fundo marrom Se eu tivesse que comprar outra tonalidade dessa linha Eu compraria com certeza o marrom Porque a quantidade de gente indicando e falando que gostou Eu acho que vale a pena investir no marrom A Avon deixou bem destacado que esse produto Proporciona acabamento ultra mate Porém com conforto Como a gente adora batom mate A gente já tem essa ideia de batom mate ser ultra seco Além de opaco Mas na verdade os batons mates são aqueles que tem acabamento Visualmente a gente olha como fosco Não tem aquele brilho de batom hidratante Então quanto a isso Eu posso dizer pra vocês que ele proporciona de fato Esse efeito de acabamento fosco De acabamento mate Você já espere dele um batom Que você visualmente você sente que ele é sequinho nos lábios Ao mesmo tempo você tem essa sensação de conforto Que ele diz Que é como se fosse um batom cremoso Julgo dizer que ele é bem semelhante aos batons mate em bala da Ruby Rose Eu não senti dificuldade em aplicar ele nos lábios Só com relação a contornar Porque eu achei que a pontinha é bem molha É muito molha Ela não é firme pra você fazer o contorno Então se você tiver dificuldade vá com calma pra que não borre A textura desse batom é bem cremosinha É bem pastosinha Acho que ele tem uma pigmentação muito fiel com o que a gente vê na embalagem aqui por fora Eu senti a necessidade de aplicar duas vezes o batom nos lábios pra ficar uniforme Eu até vi comentários de algumas meninas que compraram o batom mais escuro dessa linha Comentarem que manchava Com relação a esse nude eu percebi isso também Foi bem pouco Até porque é um batom bem clarinho Mas eu senti que em algumas partes ele falhava um pouquinho E com isso eu insistia com mais uma camada pra deixar bem uniforme Já faz mais de três horas que eu fiz essa aplicação do batom nude Inclusive eu tô com ele até agora Então vocês podem ver Eu não retoquei É aquele batom mate Confortável Com aspecto mais pro hidratante Cremoso E que transfere bastante Ele não cola nos seus lábios Mas o que eu achei bem interessante Que apesar dele transferir Como eu disse pra vocês Eu almocei Eu bebi Bebi no copo Marcou o copo todinho Que eu tô bebendo água Bebendo mate Vou até fazer o teste aqui com vocês Já O papel está branquinho Ó Ó o tanto que transferiu Mas ainda assim O batom está nos lábios Ó Um detalhe bem importante Eu tô olhando aqui nos meus lábios agora Tô lembrando Ele não craquela Ele não fica escamando Tem uma durabilidade Que eu vou dizer pra vocês Que pro dia a dia é ok Então por mais que transfira Ele tem uma fixação boa Pelo menos da tonalidade Que não sai pro completo Eu paguei R$24,99 Vamos arredondar pra R$25 Não mais que seja uma linha nova Da Avon Que vai elevar um pouquinho De valores Eu acho que pro que o produto Entrega pro consumidor Eu acho que o valor dele Ficaria ok Pra R$19,90 R$19,90 Eu nem reclamaria Eu falo essa questão do preço Porque na época Que eu comprei o batom da Latika Que inclusive Tava praticamente lançando Eu paguei R$17 Com o batom líquido mate Dessa marca E na minha opinião A qualidade é bem superior Se comparado a esse Da linha marca da Avon Mas então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Da resenha Se vocês gostaram Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Conta aqui pra gente Se você já usou esse batom Se você já testou Qual foi a sua experiência O que você achou Qual a tonalidade Que você achou mais bonito Comenta aqui embaixo Compartilha com a gente Então foi isso Eu vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau